Olá, vocês bem? Hoje eu tô aqui na entrada. Falta um pouquinho. Gente, eu vou dar a volta. Pessoal, gente, hoje eu vou fazer um presente do estragão. Olha só. Muito legal, gente. Eu vou ficar bem soltinho aqui. Gente, eu tenho um pouquinho. Eu tenho que fazer você ficar aqui. Eu acho que a câmera você vai ver. Gente, eu não sabe onde que eu lavo. Eu lavo. Eu faço uma missão. Pessoal, hoje eu vou defender. Eu tenho uma televisão. Um call de filme, gente. Não quer acreditar, não? Gente, olha, mas a minha televisão não é muito pequena. Ó, você acredita? Eu quero ver hoje mesmo. Lá no vídeo da minha mãe. Agora, lá na televisão não é. Que tem vocês ter o like. Então, esse vídeo foi hoje. Tô indo. Tô indo.